Pra cima, vai ser só Tomadão Quero agradecer a toda a galera Da TV Anadum, muito obrigado, Salviano Principalmente ao meu parceiro, irmão, amigo Tema e todo o aplicativo Motodrive, a loninha do Queto Eu convidei a loira A rua e vi a negona Porque hoje na minha piscina Vai ser só Tomadão Eu convidei a loira A rua e vi a negona Porque hoje na minha piscina Sexta-feira Em Cajazeira O Vale do Ferreira Vai ser só Tomadão Vai ser só Tomadão Tomadão Vai ser só 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 Tomadão Toma um whisky, red, buca, maldia, pedra Matheus, Yuri e veja Tomadão 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 Vai ser só Toma, Toma Ei, Toma Toma, Toma Toma o uísque, red, o canabia pega Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Vai ser só Toma, Toma Alô, Drifem Toma, Toma, Toma Eu convivei a lena Alô Cris Trindade, sexta-feira, o bicho pega em caixazeira 10 Vai ser só, vai ser só, vai ser só, vai ser só Vai ser só, vai ser só Vai ser só, vai ser só Toma, tom, tom, tom Toma, tom, tomo uísque red porque a navinha perde a vergonha Toma, toma Toma, toma Vai ser só Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eu tô sozinho em casa Tô tendo sem namorada Não tudo pra fazer a sequência Até já saquei a sua casa Já que eu tento aqui em casa Porque hoje vai ter Vai ser só Vai ser só Vai ser só Vai ser só Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Fica aí Alex, faz devagarzinho Esse tem suínho Só suínho, só cintura Só mexer Para Vai Trava Desce Olha, violão Isso aqui é direito Vai, cara Atache, relaxe Despaça Vai, cara, vai Desce Pra as meninas já de mar Andou Desce e não para Não para Não para É sucesso Não para Não para Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, violeta Solta essa cintura aí, cara Violeira, violeira Bota uma violeira em frente Violeira Chico Mexe que a madeira, Chico Mexe que a madeira, Chico Mexe que a madeira, Mexe que a madeira Mexe que a madeira, Mexe que a madeira Mexe que a madeira, Chico Mexe que a madeira, Mexe que a madeira Mexe que a madeira, Chico Mexe que a madeira, Mexe que a madeira Mexe que a madeira, Chico Mexe que a madeira, Mexe que a madeira Já contratei, canta a música, desce! Tá vendo, aquela bunda desceram? Meu Deus! 3, 2, 1, fire! Empinando, 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 empinando! Oh, Rick Allen, faz ela jogar esse bumbum pra mim, oh, Chica de Ferreira, faz o bumbum dela descer e subir, pra você ou pra mim, pra você ou pra mim, pra você ou pra mim, empinando, 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 empin Impinando, impinando, impinando O Rabertão Impinando, impinando Todo mundo vai colar no paredão só pra ver a novinha Impinando, Rabertão Todo mundo vai colar no paredão só pra ver a novinha Impinando, Rabertão Impinando? Impinando? É no 3, é no 3, Igor Kaps 3, 2, 1 Impinando, Rabertão Impinando, impinando É sucesso Sai da frente Impinando, impinando É virar o Rabertão Impinando, irar o Rabertão Impinando, irar o Rabertão Impinando, irar o Gilão Impinando, vai ananhaná esse bumbum pra mim Hoje eu terolheira, faz o bumbum dela nesse sul Dá você ou pra mim Dá você ou pra mim Impinando, põe ananhaná esse bumbum pra mim E treinaram, e treinaram Chiclete, Heath Halley Vale do Ferreira O vício vai pegar No Obertão No Espaço Fênix Na Cagazeira, as 10 Ô paredão Faz ela jogar esse bumbum pra mim O cometa Que bom, hein pai Sabe a tudo a galera do balão do Robson Alô meu parceiro Max Max Pai Tamo junto Alô Mike Caps É nóis irmão Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o sobrubulo vai parar Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o sobrubulo vai parar Um, dois, três Eu vou pedir pra sentar Eu vou pedir pra sentar Eu vou pedir pra sentar Vou pedir pra sentar Vai, 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 vai Cê tá gostoso quando o pai mandar Eu vou pedir pra sentar Eu vou pedir pra sentar Oxi, divulgações! É a melhor de Cagazeira! Eu vou pedir pra sentar Vai, 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 vai Cê tá gostoso quando o pai mandar Cê tá gostoso quando o pai mandar Alô, Robson, muito obrigado, irmão Por fazer parte dessa canção, viu? Você é fora! Alô, Daniel, muito obrigado! E aí, filha Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o sobrubulo vai parar Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o sobrubulo vai parar Um, dois, três Eu vou pedir pra sentar 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 Vai, 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 vai Motor Drive! Alô, Dema! Toda São Paulo, beijando o coração Alô, Guedes do Queito Te Amo, Mãe! Alô, cousinor Nova Companhia! Alo, Anderson Soor Lucas Cadu E o telefone tocando direto Alô, Cris Trindade Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o suco tudo vai parar Essa é a contagem que bate no paredão Quando o grave começar o suco tudo vai parar Um, dois, três Bora, Rick Haller Bora, Rick Haller Bora, Rick Haller Eu vou pedir pra citar 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 Vai, 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 vai Quando o chute de Rob e Samanta Eu vou pedir pra citar